Setembro é o mês mundial da doença do Alzheimer. E o lema é escolhido pela Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, neste ano, foi Alzheimer. Eu não esqueço. Eu acho fantástico esse tema, viu, doutor? Você tá bem, queridão? Tudo bem, graças a Deus. Alzheimer. Eu não esqueço. É o tema que a Abras escolheu pra esse ano, né? E a gente tem que, obviamente, atentar pra essa doença, porque muitas pessoas, muitas famílias têm sofrido muito com ela e a gente tem também que desmistificar algumas coisas com relação à doença do Alzheimer. Durante todo o ano e todas as vezes que o doutor José vem pra cá, a gente sempre dá uma pincelada em cima dessa doença que afeta tanta gente. É sério, a gente tem que se preocupar, né, doutor? O que você me perguntou mesmo? É bem assim. É mais ou menos isso. Brincadeiras à parte, é uma doença que tem que se preocupar bastante. É uma doença que tem crescido muito no mundo inteiro, né? Só pra gente ter uma ideia, existe uma estimativa de hoje de 35 milhões no mundo. É bastante gente. Pra 2050, a estimativa é de 115 milhões. E por que que isso acontece? Porque toda pessoa vai ficar com Alzheimer? Excelente pergunta e vamos desmistificar isso. Não é verdade que toda pessoa idosa vai ficar com Alzheimer. Na verdade, conforme a gente vai envelhecendo, aumenta o risco. Quanto mais idade, maior o risco da gente ter a doença de Alzheimer. Mas tem vários outros fatores determinantes pra doença de Alzheimer. Alguns, muitos, provavelmente desconhecidos, né, que estão se pesquisando várias coisas. Tem a questão genética, tem a questão da idade, tem a questão de saúde global do indivíduo. Por isso que o exercício físico é fundamental, se cuidar com alimentação, não fumar. Isso é uma medida importante, cuidar do colesterol. E a gente tá envelhecendo muito. Não se tinha essa doença, se tinha essa doença. Essa doença é de 1906, então, do século começo, do século passado. Mas é que a gente não se vivia o suficiente pra desenvolver a doença. E hoje nós estamos vivendo bastante. Consequentemente, o número é assustador. E é uma doença que compromete muito a sociedade e a família. A relação do exercício físico com a doença, por exemplo, uma aula de dança, como essa que a gente viu aqui, né, o pessoal dançando. Dançar exige memória, né, pra lembrar os passos, pra ver qual é o passo que vem na sequência. Não é assim, pessoal? Tem que lembrar, né? Senão a gente não consegue desenvolver a coreografia. A dança em si, ela ajudaria ou não? Ajudaria como exercício físico, mas um paciente com Alzheimer, ele tem dificuldade de aprender caso coisas novas. Porque, como eu brinquei no começo aqui da nossa conversa, ele esquece o recente. Então, ele tem dificuldade de assimilar as coisas novas. Então, ele vai conseguir dançar, porque ele aprendeu os passos lá de uma dança antiga, de um ritmo antigo. Então, isso ele lembraria. E esse exercício ajudaria a manter o físico, né? E aí, mantendo a questão física, circulatória, melhoraria, diminuiria o risco da incidência de Alzheimer. Pra um paciente com Alzheimer, também tem a parte lúdica da dança. Não só a parte de exercício físico, mas tem a parte lúdica. Que isso é muito importante. Até mesmo o animal de estimação, sabe-se que melhora o paciente com Alzheimer. Por quê? Porque ele tem uma questão de carinho, de dedicação àquele bichinho. E vice-versa, o carinho do bichinho para com a pessoa. Então, isso é interessante. E, falando em carinho, o carinho e a dedicação da família é fundamental. Hoje, nós temos medicações para diminuir o avanço, a evolução da doença. Não parar a doença. Mas, o apoio da família é muito, muito, muito importante. E o ômega 3? Na verdade, o ômega 3 entra na questão vascular. Por isso que o exercício físico é importante. Mas, assim, o ômega 3 seria um coadjuvante num benefício total. Então, se a gente já faz tudo direitinho, o ômega 3 poderia ser uma vantagem. Mas, principalmente, o ômega 3 de dieta. Não o ômega 3 suplemento. Como o salmão, que é rico em ômega 3. Cápsula de ômega 3. Aí, o benefício já se perde. Mas, para o Alzheimer em si, ele é bom para a questão vascular. Para o Alzheimer em si, não é tão determinante. Entendi. Se o pai ou a mãe tem, o filho vai ter Alzheimer? Excelente pergunta de novo. Obrigada. Bom de mistificar. Então, na verdade, não é porque meu pai tem ou minha mãe tem que eu vou ter. Está certo? Existem dois tipos de herança. Uma herança chamada familiar e a outra esporádica. Então, a maioria é esporádica. Não é porque meu pai ou minha mãe tem que eu vou ter. Então, as gerações seguintes podem passar sem ter alguém. Existem algumas famílias que o caráter genético é muito marcante, que é a transmissão genética familiar mais forte. Então, isso não é a maioria, porque senão nós estaríamos muito complicados. Qual seria, então, a recomendação geral para as pessoas que têm medo de ter a doença do Alzheimer e também para as pessoas que já estão com essa doença? Bom, a recomendação número um é aquela receita de bolo, cuide-se, como saúde global. Então, é não fumar, fazer exercício físico, comer direito, fazer visita ao médico regularmente. Uma segunda dica que eu gostaria de dar é, não atribua que esquecimento é normal para a idade. Esquecimento não é normal para a idade. A gente pode ficar um pouco mais esquecido que quando mais jovem, mas esquecimento não é normal para a idade. Principalmente esquecimento para fatos recentes. Então, tendo alguém próprio ou a família perto com um sinal desse, um sintoma desse, leve a uma avaliação, porque é muito importante fazer o diagnóstico precoce. E para a família como um todo e para o paciente, vamos aderir ao tratamento, vamos fazer o tratamento e vamos buscar o apoio e o cuidado necessário para esse paciente. Tá, fica a dica. Obrigada, doutor. Uma ótima semana. Até a semana que vem. Até.